Olá minha gente, vamos mostrar aqui pra vocês hoje, eu tô aqui tentando fazer aqui umas gambiarras aqui gente, vou falar da minha morcinha hoje, aqui gente, eu fui na casa de material, uma morcinha dessa aqui desse tamanho, custaria 100 reais, e eu tava sem dinheiro gente, aqui ó, eu resolvi inventar isso aqui, aqui ó, tem bastante, eu tenho bastante ferro aqui que sobra, certo? Bastante ferro aqui ó, vai sobrando eu vou deixando, eu faço alguns serviços, e eu peguei um cano desse portão aqui ó, cano grosso, e esse aqui ó, caberia dentro, o certo é você pegar um cano que cabe dentro do outro, aqui ó, eu cortei da largura da largura aqui dessa morcinha aqui, ou dessa cantoneira, eu cortei gente, um pouquinho aqui, pra encaixar, você viu aqui ó, olha o que é que eu fiz, vou mostrar pra vocês como é que eu fiz aqui ó, que legal, economizei uma grana aí, economizei 100 reais, certo? Olha o que é que eu fiz aqui ó, você viu? aqui ó, aqui eu coloquei, peguei uma roela grande ó, cortei quadrados, soldei uma porca aí ó, essa porca aqui é que vai puxar a minha amorça, olha, entendeu? Eu vi lá, fui lá no depósito material, tinha uma dessa, olha aqui ó, o que é que eu fiz? Peguei um cano desse aqui ó, um cano desse aqui, soldei, tirei aqui a lua gente, porque esse, ó, soldei uma porca assim ó, certo? Soldei uma porca assim, foi um pouco difícil, soldei aqui ó, dividi o meio, esse caninho aqui é um pouquinho mais estreito do que esse aqui, entendeu? Soldei outro aqui ó, aqui ó, aí o que é que eu fiz? Eu peguei a rosca desse parafuso aqui, eu passei no esmeril, essa partolinha aqui dentro tá sem, tá sem rosca, aí o que é que acontece? Aqui eu soldei outra porca, e aqui outra virada para poder torcer, e aqui ó gente, eu dei uns pontos de solda aqui ó, para quando tiver imprensa, ó, que estiver rodando, essa não ir para lá, essa solda aqui ó, aqui ó, aí aqui ó, eu soldei aqui ó, duas cantoneiras aqui ó, aqui ó, eu cortei dois pedacinhos de cantoneiras, de ferro, aí eu soldei um aqui, como eu falei aqui, eu tirei um pouquinho para, para esse cano aqui ó, 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 esse cano aqui, ele é um pouco mais grosso, para ele encaixar, para ele não ficar nem subindo nem, nem descendo, ó, no caso desse aqui, como é mais fino ó, vai dar certinho aqui ó, é um canto mais fino, esse aqui, esse aqui é galvanizado e esse aqui é de ferro, a medida é outra, aí aqui ó, eu, eu coloquei aqui ó, aqui ó, aqui eu risquei com a maqueta aqui ó, fiz uns risquinhos, certo, ó gente, aí aqui ó, é só pôr aqui ó, ó, você viu ó, no que vai enrociando ó, ó, aí eu coloquei aqui um parafuso ó, se um dia eu quiser tirar, ok, agora que vai empurrando, certo, a porra aqui, essa porra aqui que vai, vai puxar, puxar, ó, entendeu, entendeu, então aqui ó, fiz uma boa economia, economizei cem reais, não ficou bonitinha, que eu não pintei, não lixei aqui ainda, certo, não precisa lixar, porque não é para vender, aí aqui ó, eu estava soldando aqui, esse, esse parafuso aqui gente, o que que acontece, eu precisaria, eu vou fazer aqui um serviço, nesse martelo, certo, eu comprei aqui essa porra grandona aqui ó, entendeu, ó, aí eu limei aqui dentro, até caber, certo, caber aqui dentro, essa aqui não, a outra eu não sei onde eu coloquei, aqui eu limei, aí eu soldei aqui ó, só que não deu certo, porque esse, esse parafuso aqui ó, o parafuso que eu tenho aqui ó, ele não dá, certo, não dá certo ó, aqui no, coloquei um pouquinho de graxa aqui para ficar melhor, ó, ele, o meio dele, eu não sei que sistema é esse, eu, eu vi lá na cidade ontem, comprei, nunca tinha visto desse tamanho, ele vai, certo, ó, ele vai legal, só que, só, só vai até aqui ó, você põe, ele não, ele não vai mais ó, ó, ele, ele vai só um pouquinho, aí o que que eu fiz, resolvi, soldar quatro porcas dessa aqui ó, é só um quatro ó, soldei quatro, coloquei aqui ó, e soldei quatro uma na outra, só que, no que eu soldei, no que eu soldei, esquentou, esquentou aqui a, a solda esquentou o ferro, aí eu tô pondo aqui uma graxa ó, ó, viu, agora vai mais, pra quê? Ó, aí eu peguei dessa mocinha, ó, você viu como vai todinha agora? Ó, então é assim ó, a mocinha é boa, ó, ó, não sai nem a pau aí, ó, certo, e é porque eu não apertei muito, se apertar não sai, então, ó, a mocinha é boa, então, fica aí, caso vocês gostou desse vídeo aí gente, dá um joinha, certo, dá um like pra nós aí, lembrando gente, que eu tenho um colega aí, do Ceará, também é pedreiro, inscrito no meu canal, a gente é colega, é o João Nilson, João Nilson, ele tem um canal, se vocês se sentirem por bem, visitar o canal dele, eu não tenho, eu consigo, eu creio, eu acredito, tem gente que não indica ninguém, eu acredito no meu, no meu talento, acredito no meu conteúdo, eu não tenho medo de indica, ele, tem uma caixa d'água gente, aonde, toda caixa d'água, vamos supor que isso aqui é uma caixa d'água, vamos supor, certo, a caixa d'água a gente põe, além da boia, a gente põe um cano, pra se um dia a boia estourar, a água sair por esse cano, lá pra fora do telhado, o que é que ele fez? Ele colocou uma mangueira, até lá embaixo, no resíduo da caixa, certo, no rio da rua, pra se estourar, e ele não tiver em casa, não derramar muita água, aí, essa mangueirinha, ele colocou uma garrafa pet, vai encher a garrafa pet, e no que pesa, quando encher a garrafa pet, desce, pesa e fecha o resíduo, sozinho, automaticamente, então gostei muito, tô indicando pra você, João Nilson Construções, certo, se você achar por bem ir lá, só que é assim, vocês vão lá e voltem, não fica lá não, certo, ou então, vocês vêm aí, tá bom, um abração, estamos por aí, fazendo vídeo pra vocês aí, dando algumas dicas, ó gente, eu gosto muito de inventar, olha só, aqui ó, eu tô, às vezes eu preciso de chave, e não tenho, aí eu solo uma chave na outra, aqui ó, o que é que eu faço aqui ó, essa marretinha aqui ó, só vinha quebrando cabo, eu, eu soldei um ponteiro nela, e assim por diante gente, tá aí, aqui ó, aqui ó, eu soldei, soldei uma, uma parte de uma, da, daquele jogo de chave que tem ali ó, aqui tem um jogo, aqui tem um jogo de chave aqui ó, ó, aqui tem um jogo de chave aqui ó, aí eu preciso, eu preciso, aqui é velho, sabe, eu preciso de uma, de uma chave, vou, pego um pedaço de cano, põe aqui em cima, solto e faço uma chave, certo, então, aqui só, em vez de eu dar 50 conto, ô, 40, 50 conto com uma chave, eu pego, aqui tem outra aqui ó, que eu fiz aqui ó, isso aqui é de torta-ferro, estribo ó, eu fiz um negócio, só fazer assim ó, tem um monte de coisa aqui ó, isso aqui é uma chavinha que eu fiz pra, pra isso aqui ó, aqui do apoletriz, certo, olha ó, opa, certo, então é isso aí, só chegue a minha descrição aí, se possível dá um joinha no canal aí, sabe, tem mais 140 vídeos, certo, vai lá, vê se vocês gostam, em breve vai, vai sair esse martelo aqui ó, o nome desse vídeo aqui vai ser, olha só isso, certo, porque eu gosto, eu tenho, olha, o martelo desse aqui é 21 reais, nessa aqui eu vou gastar 150 reais com esse cano de inox, só essa pecinha aqui eu comprei duas, foi 21, essa pecinha aqui, certo, aí quer dizer, tem mais meu dia de serviço, eu vou gastar um dia pra fazer isso aqui, quer dizer, mas assim, mas é porque eu quero mesmo de ferro, certo, então, tchau, tchau, um abraço, fui!